Encontro do Samba Encontro do Samba sem grana, sem glória Não se discute o talento, nem seu argumento Me faça um favor, respeite quem pode chegar onde a gente chegou A gente chegou muito bem, sem desmerecer a ninguém Enfrentando no peito um certo preconceito e muito desdém Hoje em dia é fácil dizer, essa música é nossa raiz Tá cheio de gente que fala de samba e não sabe o que diz Por isso vê lá onde pisa, respeite a camisa que a gente suou Respeite quem pode chegar onde a gente chegou Enquanto chegar no terreiro, procure primeiro saber quem eu sou Respeite quem pode chegar onde a gente chegou Por isso vê lá onde pisa, respeite a camisa que a gente suou Respeite quem pode chegar onde a gente chegou Chegou E antes de entrar no terreiro, procure primeiro saber quem eu sou Respeite quem pode chegar onde a gente chegou Bora Vinícius! Estamos de volta com mais um Encontro do Samba Agora com Academia de Gravataí Escola fundada em 26 de fevereiro de 1961 Seus fundadores foram Ayrton Santos e Adalberto Nascimento É a quinta escola a desfilar no Porto Seco Estou aqui com o Ed e meu amigo Maurício Sejam bem-vindos aqui no Encontro do Samba Meu amigo Ed, você que vive dentro do barracão Mora dentro do barracão, vive Academia de Gravataí Como é que está sendo feito esse enredo Falando de Parintins com nome diferente Conta pra gente, por favor Bom, primeiramente, Vinícius, uma boa tarde pra ti E queremos agradecer também esse espaço que a TVE passa pra nós Pra gente poder divulgar um pouco do nosso Carnaval de Porto Alegre Bom, Acadêmicos de Gravataí, depois de ter recebido várias propostas de enredo A diretoria, junto com a nossa presidente A comissão de Carnaval, da qual eu faço parte também A gente decidiu, então, falar um pouco sobre essa magia Sobre os mitos, sobre as lendas que envolvem a ilha de Tupinambaranã Que é onde é que é mais conhecida a ilha onde acontece o festival de Parintins Então, a maioria do povo do Carnaval Ele está achando que a escola vem falando sobre Parintins Mas, fazendo uma pequena correção, a escola vem falando Também contando sobre as lendas, sobre os mitos Sobre os segredos que envolvem a ilha Toda a sua história, desde a chegada do português A miscigenação entre as duas tribos que existiam já na ilha Até o festival de hoje E a Acadêmicos de Gravataí, Maurício Está se preparando como, dentro da sua comunidade lá da Gravataí Os ensaios, os dias de ensaios, como é que está sendo feito? Bom, Vinícius, nós estamos ensaiando no Absolute Clube Que fica na Parada 60 de Gravataí Nossos ensaios acontecem nas sextas-feiras Sempre com uma banda de pagode Uma escola convidada E o nosso grupo show encerrando os nossos ensaios Aos domingos, nós temos ensaios técnicos que acontecem na Moval No bairro Morada do Vale E nós fizemos todo o preparativo técnico lá no domingo E a Gravataí, ela tem um problema que ela não... Na verdade, ela está sem quadra Tipo, a Imperadores também está sem quadra nesse momento E a Gravataí está sem quadra porque teve um problema na sua quadra lá Os moradores tiveram um pequeno problema lá Por som, e daí, cê-lo da quadra Então vocês estão ensaiando na Moval, que é na Morada do Vale E nessa casa que eu tive há algumas semanas atrás Eu estive lá, o pessoal, o ensaio da Gravataí está muito bom Queria desejar um abraço para o presidente Rita, esse trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo lá E conta um pouquinho se vai ter alguma surpresa no Carnaval Eu sei que tem pessoas de parentes que estão trabalhando dentro do barracão Conta um pouco disso para a gente, por favor Bom, nós, desde a escolha do Temer Redo, que foi em abril A gente já vem em contato com o pessoal de parentes Até para que a gente possa absorver os pontos principais Para que a gente pudesse levar para a avenida essa história Que é a ilha encantadora Cada vez que a gente vai buscar alguma informação A gente se encanta Até por vídeos que a gente olha e a gente busca informações na internet O Ed é uma pessoa que a gente está sempre em comum Acordo, assim, conversando Para a montagem e preparação desse enredo Que é fascinante Nós temos três parentes no barracão Trabalhando com o Ed E vocês podem, assim, se preparar Porque o Carnaval da escola vem totalmente diferente do que vinha sendo feito Vocês são a quarta escola de desfilar no sábado de... No sábado de Carnaval, 1º de Março No sábado de Carnaval Eu vou estar depois de vocês lá Isso Então vai dar para olhar a gravata aí E depois sair correndo lá Correndo e sair com o Imperador Eu queria dar um adendo aqui Falar uma coisa maravilhosa Grandes amigos que eu tenho aqui Eu vou até passar ali para conversar com eles agora Lu Astral E o meu querido Rudi Chega para cá, meus amigos Vem aqui A gente já vai se preparar para cantar o Samirredo 2014 Lu Astral, meu amigo Seja bem-vindo aqui no Encontro do Samba Rudi, meu irmão Se eu começar a falar do Rudi aqui Nós vamos ficar vários programas falando da amizade que a gente tem aqui Lu Astral e Rudi Essa parceria como é que está sendo feita? Rudi que já foi intérprete, pessoal que sabe, conhece Já foi intérprete da gravata aí E agora está fazendo parte do grupo de apoio Ou é o diretor de harmonia Como é que está sendo esse convívio de vocês aí? Mas é uma parceria, né, Vinícius? Eu acho que eu estou ali bem rotulado como diretor de harmonia No comando, assim, dos bastidores do grupo Então essa recompensa de comandar o Samba De levar o Samba da escola Em primeiro microfone O microfone número 1 é do Lu Mas a gente tem uma parceria bem bacana Que já vem de outros carnavais Época de protegidos Onde saia junto lá Eu, Lu, o Tom Tinha uma turma bem bacana E a gente já teve a oportunidade de trabalhar Sessinha A gente teve a oportunidade de trabalhar junto já Outras vezes e deu certo E veio que esse ano veio dar esse acaso Aliás, desde o de 2013, né Desde o Carnaval de 2013 que passou A gente teve a oportunidade de eu voltar Para a escola, eu tinha saído A presidente me convidou a voltar Para a escola Para formarmos essa parceria E estamos dando sequência aí E vem funcionando bem Para você, Grilo O Lu Astral, que para mim é uma das melhores Das vozes mais bonitas do Carnaval de Porto Alegre Para você, como é que está sendo essa parceria com o Rude aí, meu amigo? Com certeza O Rude é a parceria que deu certo Na verdade Nunca falei para ele Mas estou falando agora É um grande diretor de harmonia Com certeza O grupo está levando a sério O trabalho está sendo feito Está ficando bem legal mesmo Com essa parceria E a gente está com novidade também Com as meninas, né Fazendo o vocal Eu vi, tem quatro meninas cantando com vocês, né Quatro, quatro Botamos quatro mulheres Esse ano já era um pedido Eu queria agradecer Essas palavras do Lu aí Que isso aí deixa a gente motivada a trabalhar Esse ano tem a novidade na harmonia Que são as quatro mulheres que a gente botou, né E se Deus quiser Elas vão até o final Vão chegar junto na avenida E sempre há os contratempos Você sabe como é que é Como é que funcionam os bastidores do Carnaval Mas elas vão até o final Vão chegar conosco na avenida A gente vai sim Como o comentário A gente vai com nove pessoas Cantando para a avenida Quatro mulheres Quatro homens na sustentação E o Lu à frente Hoje a gente não tem os nove Mas vamos cantar o Samirredo aí Vamos embora Vamos andar Samirredo Carnaval 2014 Academia de Gravataí Quem faz todo o povo cantar e sorrir Quem faz a galera vibrar e aplaudir É a onça É a onça que vem da floresta De cara pintada na festa Na aldeia de gravata Quem faz todo o povo cantar e sorrir Quem faz a galera vibrar e aplaudir É a onça É a onça que vem da floresta Deixa o ar a gente Que garota de cabeça Na aldeia de gravata Oi Onde o silêncio da mata E com o som do tambor Brincantes anunciam a chegada Eu naveguei pelo rio mar Pra garantir e caprichar Na ilha que Tupã abençoou De povos guerreiros E a eterna morada A terra encantada que um dia amargou Resente para o invasor Vamos embora A nossa velha acabou, acabou, acabou Esse canto que me petiçou Quem é, quem é, quem é? Vamos lá, gente! Urubiras caíboras ao luar Do poder do Guaraná Jóia rara Lendas, lendas que o velho caboclo comprou Esse canto que me petiçou É, é iara Urubiras caíboras ao luar Do poder do Guaraná Jóia rara Heranças, heranças Que o tempo, que o tempo guardou É, é o dia que paira no ar O ritmo! O ritmo, o campo foi A vibração que vem no sinal Bate aí, bate aí! Amor, a tradição A tradição! Vamos fazer! A lenda renasce em versos e se faz real É parintis, o carnaval do leão Caiu de novo a emoção O meu povo campeão O meu povo campeão Quem faz a galera vibrar e a pote É a onça É a onça que vem na floresta De carnaval da festa Na aldeia de gravata E quem faz, quem faz? O povo cantar e sorrir Quem faz a galera vibrar e a pote É a onça que vem na floresta De carnaval da festa Na aldeia de gravata Fica aí que a gente já volta Com mais Academia de Gravata aí Espera só um pouquinho Não sai daí, hein? Espera!